O período é de férias escolares, mas a criançada não quer saber de moleza. Quem sonha em ser jogador de futebol não pode parar. E o projeto Craques do Amanhã trabalha desde 2012 para ajudar esse sonho a se tornar realidade. O objetivo é que eles possam alcançar o sonho deles, que todo mundo quer ser um jogador de futebol. Mas se isso não for possível, a gente mostra para eles que existem diversas oportunidades, diversas possibilidades além da do futebol. Então aqui eles são acompanhados por uma equipe psicossocial, nós temos psicólogos, assistente social, um coordenador pedagógico, além dos professores de educação física. Eles fazem todo esse acompanhamento, esse monitoramento escolar, encaminhamento para cursos profissionalizantes, projeto jovem aprendiz, além das atividades esportivas. O projeto conta com recursos da lei do incentivo ao esporte do governo federal e reúne futebol, educação e muita diversão. Tauan que o diga. Jogo, brinco, sorrio, converso, aqui com minha tristeza, aqui que é minha alegria, aqui onde que eu jogo bola e aqui onde que eu vou, eu tenho certeza, que é onde que eu vou realizar o meu sonho. O esporte é uma coisa que faz bem para a saúde e para a gente também poder se divertir e ter alguma coisa para fazer durante a semana sem ser da escola para casa todo dia. No dia do aniversário do projeto, a programação foi especial. Já está tudo pronto para a festa que vai celebrar os cinco anos do Craques do Amanhã. Hoje são 200 alunos que encontram no esporte um caminho para um futuro. E mal sabem eles que para comemorar a data, vem surpresa por aí. E que surpresa! Nenê e Iago Pikachu, do Vasco da Gama, fizeram a criançada vibrar. Até Tauan, que nem vascaíno é, fez questão de abraçar o jogador. Muito legal, que assim nos ajuda a aprender, que mesmo sendo de outro time, nos ama, mesmo assim. A gente deve tratar com muita educação. E teve brinde, camiseta autografada e palestra para a garotada. Realmente isso é uma grande importância e eu parabenizo muito a todo o pessoal do Craque do Amanhã e espero que eles continuem aí por muito tempo esse projeto e cada vez seja maior ainda. Craque do Amanhã!